Caraca, velho! Meu irmão, todo mundo me mandando esse vídeo perguntando que bicho é esse que anda sem cabeça, meu irmão! Caraca, que coisa bizarra é essa, cara! Olha isso, velho! Não, isso aqui é absurdo, isso é alienígena. Como é que pode um bicho andar sem cabeça? Como se nada tivesse acontecido, cara! Isso seria muito verídico se não fosse o fato do vídeo estar invertido, né? Quer dizer, o vídeo estar de trás pra frente. E o que você pode ver ali, na verdade, é um lagarto que sofreu um processo de autotomia, ou seja, perdeu o rabo. Pois é, ele perdeu o rabo e aí alguém pegou o vídeo e colocou o vídeo de trás pra frente. E ficou esse troço bizarro aí que tá assustando todo mundo. Mas ficou maneiro pra caraca, né? Não parece um monstro alienígena, não é? Muito legal isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse processo de autotomia. Aqui a gente tem um geco que acabou de perder a cauda. Esse processo é muito interessante porque é melhor perder o rabo do que perder a vida. Afinal de contas, tem gordura ali, tem carne. O prevedor devora a cauda, beleza. Depois vai nascendo outro. E se liga no processo de regeneração, que coisa interessante. Olha lá, a caudinha, voltando ao normal, o detalhe é que esse organismo aí é um vertebrado, velho. E é esse o lance que a gente tá pesquisando. Como assim um vertebrado perde uma cauda e essa cauda regenera? Que genes estão ativados ali pra que ele possa regenerar um membro? Tu já imaginou se a gente pudesse dominar esses genes e fazer um tratamento, por exemplo, pra uma pessoa que foi amputada e de repente fazer com que o braço nasça de volta? Isso seria, sim, um avanço científico e tanto. Mas saiba que existem muitos cientistas estudando exatamente isso. Como reverter esse processo de perda? Bom, vamos dar uma olhada numa outra coisa muito mais louca, que se você achou que aquela lagartixa ali regenerando a cauda era algo absurdo, e se eu te mostrasse um bicho que consegue regenerar o corpo inteiro? Pois é, dá uma olhada aí, porque essa é uma plísia, é uma lesma do mar. E, veja, ela consegue fazer a autotomia, ou seja, soltar o corpo, velho. E a cabeça fica livre. E não só isso. A cabeça, pra ganhar novas energias, consegue devorar parte do próprio corpo que ela soltou. Isso é bizarro. Isso aí tu nunca tinha visto. Então, veja, é um processo muito louco dentro dos vertebrados, onde você tem um membro sendo regenerado, no caso uma cauda. Mas nos invertebrados, bom, a gente já viu várias vezes, o caranguejo, o silicone, perde uma pata, quando ele vai fazer a equidiza, troca, ele consegue regenerar aquela pata. Só que aí tem um detalhe, essa lesma consegue regenerar o corpo inteiro. Não é só uma pata. Tu entendeu a diferença? Meu irmão, o mundo animal tem cada coisa. E aí, a gente chama esses processos, esses estudos, de potenciais biotecnológicos. O que é um potencial biotecnológico? É algo que tem ali, que a gente pode, estudando, acabar aprendendo algo que pode ser utilizado na medicina. Vou dar alguns exemplos aqui. Não tem a peçonha da jararaca? Pois percebeu-se que quando a jararaca pica alguém, aquela presa, ela acaba tendo uma queda de pressão. Então, o cientista brasileiro, que infelizmente na época da ditadura foi boicotado, mas ele foi pra Inglaterra, chegando lá, ele pegou e isolou uma toxina, aquela toxina que faz a queda de pressão. E ele desenvolveu um remédio chamado Captopril, que salva bilhões de vidas todos os dias. Um excelente potencial biotecnológico transformado em um medicamento. Só pra você ter uma ideia, basicamente, toda a nossa agroindústria, toda a nossa agroindústria, gera apenas 10% da receita que a indústria farmacêutica reverte com os ativos deste medicamento. Pra você ver como é importante. Também existem estudos, por exemplo, sobre a perspectiva de uma cola cirúrgica feita da peçonha com sangue de búfalo. Dá pra acreditar? Uma cola cirúrgica seria algo muito interessante como do tipo, tu faz uma operação no coração e aí tem que dar ponto, depois você tem que abrir a pessoa pra tirar o ponto, ou, sabe como é que fica esses lances? Que tal uma cola cirúrgica, que poderia resolver esse problema sem ter que dar ponto, hein? Pois é, aí é que tá a parada. Se a gente consegue descobrir que genes são ativados, por exemplo, na lagartixa, ou numa salamandra, que faça com que a cauda volte ao estágio anterior, por que não a gente tentar ativar esses genes na produção de braços e pernas de amputado? Ciência, sua linda!